Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy em perseguição terrível. Vamos começar a caçada real. Soltem os lagartos de caça. Paulo! Paulo, venha cá! Mas que barulho de ronco é esse? Não sabe. Vai ver. O que vê? Vejo o caçada real do povo Sol. Derríveis lagartos de caça perseguem o homem. Lagartos? Sim. Acham a pista. Lagartos nunca param até matar. Tua! 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 Aquele pobre coitado teve sorte em escapar. Beijo! Tua! 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 Eles nos viram! Sim, agora lagartos de caça vêm. Vamos, Ninoboy, por onde vão? Mas Huggy... Não fala, vai depressa. Alô, vai estar! Opa! Oh! Ouça, acharam a pista de Huggy? Puxa, Pronte! Huggy atraiu aqueles lagartos da nossa pista. E ele disse, aqueles assassinos nunca desistem depois que pegam a sua pista. Eu ainda não sei como, mas nós temos que ajudá-lo. Vamos! Puxa! Puxa, encurralaram o Huggy no Poço do Pântano. É! E ele não pode sair de lá. Puxa! Puxa! A cano, a cano, urram! Ih, Hug é um belo alvo pendurado desse jeito! Este se põe a nossa única chance! Tomara que aguente! Ei Hug, vou indo pelo correio aéreo! Rápido Dinoboy! Rápido Dinoboy! A cano, a cano! Tabo, ur, bomba! Tabo, ur, bomba! Donald, Donald! Puxa vida! Olha só que moço! Caçador, agora caça! E é muito bem feito! Puxa vida! 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 Puxa vida!